Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e hoje trago mais um modelito maravilhoso para vocês. Não vou dizer que é para o Réveillon ou para o Natal, porque é uma cor assim mais diferente, mas esse negócio de cor não tem nada a ver, esse modelo é bem bonito para uma festa assim dos fins do ano. Então, se você quiser usar no Natal ou no Réveillon, eu acho que você vai arrasar. E o tecido que eu escolhi dessa vez é este daqui, tem aqui 3 metros e eu não sei o nome desse tecido. Ai, que legal, parabéns Stephanie. Eu só sei que ele é um tecido plano e ele é bem caneladinho e ele é um tecido mais quentinho. Eu sei que vocês estão passando calor da bexiga aí no Brasil, mas eu preciso fazer alguma roupa, gente, pelo menos com uma manguinha de leve, só uma manguinha assim para não passar frio, sabe? E hoje está fazendo 4 graus aqui, então para vocês terem uma noção. Agora nós vamos para a minha pasta do Pinterest, porque eu já escolhi o modelo, sim. Gente, eu estou muito assim procurando modelos antes de gravar o vídeo, então quando eu chego aqui eu já estou com um modelo na cabeça. Meu Pinterest é Funny Fashion, a pasta de criação é Funny Fashion, e o modelo escolhido de hoje é este daqui, verdinho, né? Mas eu vou fazer no laranja, gente, olha só que perfeição esse vestido. As costas dele é deste jeito, eu espero que fique parecido, mas na verdade eu quero fazer algumas modificações nele, então não vai ficar bem igual. Como eu não sei o nome do tecido que eu comprei, eu vou falar alguns tecidos que vocês podem fazer esse mesmo vestido. O da mulher aqui parece ser um linho, então dá certo com linho, tricoline, algodão, qualquer tecido plano que seja um pouquinho mais grossinho. O algodão eu acredito que não vai ficar assim tão perfeito, tão maravilhoso, mas dá certo de fazer também. Se você quiser fazer numa malha, a parte de baixo da saia não vai ficar com o mesmo caimento se você fizer rodada. Agora, se você fizer como eu irei fazer, que eu vou fazer a parte de baixo dele um pouco mais justa, você pode fazer numa malha também que fica legal. Então agora vamos tirar as medidas do nosso dress maravilhoso. Vamos começar pela parte de baixo do vestido, porque é mais fácil. Então a gente vai precisar da medida da cintura, cinturinha de pilão, que é nessa altura aqui, ó, bem na parte mais fina aqui. E o meu ficou com 66 centímetros. Agora a distância da linha da cintura até a linha do quadril. Então daqui onde eu medir a circunferência da cintura, eu vou começar a medir a distância até o meio do quadril, que é aqui, ó. Bem no meio do... Então aqui nessa altura, né, 25 centímetros. A circunferência do quadril, então na parte mais alta aqui do seu quadril, você vai pôr a fita métrica. E o meu ficou com 93 centímetros. O comprimento que você quer que fique é a parte de baixo do vestido. Então aqui na linha da cintura você vai pôr a fita métrica, até onde você quer que fique o vestido. O meu eu vou deixar ele um pouquinho curtinho. Então vou deixar aqui, ó, um pouquinho abaixo aqui da parte mais alta da coxa, com 45 centímetros. Vamos agora para a parte de cima do vestido. Essa blusa aqui, ó, se você tiver uma nesse modelo, é ótimo pra você tirar as medidas. A única diferença é que essa blusa aqui é com o ombro bem caído e o vestido vai ser com o ombro mais aqui, pertinho mesmo na linha do ombro. Então vamos medir a largura aqui do ombro. Você vai colocar desse jeito aqui, ó. Do mesmo jeito que tá na imagem. Então a gente tem que tirar as medidas olhando a imagem e vendo o tamanho pra ver se vai ficar parecido. Então a largura do ombro foi de 10 centímetros. Agora a largura do pescoço. A gola lá da moça é bem apertadinha, então vou tentar fazer parecida. Vou colocar desse jeito aqui, ó. Acho que é da mesma largura que essa gola. Daqui até aqui. E o meu ficou com 20 centímetros. O tanto que vai descer depois pra fazer o arredondado, eu vou tirar essa blusa e daí a gente tira uma base dessa blusa mesmo. Se você tiver uma blusa com a gola arredonda assim, bem pertinho do pescoço, você faz o mesmo pra saber quanto tem que descer. Comprimento da cava. Vai vir com a fita métrica aqui da linha do ombro, ó. Bem aqui. Até onde você quer que fique a sua cava. Vou deixar a minha aqui, ó, com 23 centímetros. Não dá pra ver muito bem porque essa blusa é bem largona. Mas fica aqui, ó. Não pode deixar muito próximo, senão fica pegando aqui embaixo do sovaco e é ruim. Então a minha vai ficar com 22 centímetros. A circunferência do busto. A gente vai pegar a fita métrica, pôr ao redor do busto. Desse jeito. Eu tô deixando bem apertadinho porque essa blusa aqui é volumosa. E o meu ficou com 81 centímetros. Vamos para a manga. Vocês lembram que a cava aqui deu 22 centímetros. Do ombro até aqui deu 22. Só que a cava é na parte da frente e na parte das costas. Então vamos colocar 22 mais 22 é igual a 44. A manga tem que ter mais do que 44 centímetros de largura porque ela é um pouco franzidinha aqui. Então vou deixar a manga com 10 centímetros a mais de largura do que a cava. A cava ficou com 44 no total, frente e costas. Então vou deixar a manga com 55 centímetros de largura pra arredondar. Vamos para o comprimento, já que a gente já tem a largura da manga muito fácil, né? Só acrescentei aí 10 centímetros. Vamos para o comprimento da manga. Você vai medir aqui do ombro até onde você quer que fique a sua manga. A minha vai ser comprida, então eu tenho que medir até esse ossinho aqui, ó. O meu sempre dá 58 centímetros, mas eu vou deixar mais comprida porque eu quero que eu subo ela aqui um pouquinho e ela fique mais cheinha aqui na parte de cima. E então eu vou deixar com 70 centímetros o comprimento da minha manga. Aí você vê como você quer fazer. Se você quer fazer ela tipo esticadinha mesmo, sem ficar bem folgadona aqui ou se você quer fazer ela maior pra ela poder ficar folgada. Como eu disse, eu sempre meço 58 centímetros. Então eu aumentei aí 22 centímetros pra ela ficar mais folgada. Isso já incluindo a margem de costura, tá, gente? E por último, o comprimento da parte de cima do vestido. A gente tirou o comprimento da parte de baixo. Agora nós precisamos do comprimento da parte de cima porque esse vestido tem um recorte aqui na cintura, né? Então a gente vai medir aqui do ombro novamente até a linha da cintura. Então a minha linha da cintura aqui deu 38 centímetros de comprimento para a parte de cima do vestido. E antes de cortar, deixa eu explicar pra vocês o que eu fiz. Primeiro, eu dobrei o tecido ao meio. Depois eu dobrei de novo. Por quê? Porque daí eu já vou fazer a parte da frente e a parte das costas de uma vez só. Isso na parte de baixo do vestido, né? Então eu já dobrei duas vezes pra já cortar tudo de uma vez só a parte de baixo. Depois eu marquei o comprimento. Tinha dado 45 centímetros de comprimento, vocês lembram? Mas eu deixei com 47 e tracei um risco aqui. 47 pra ter uma margem de costura pra barra de cima e pra barra de baixo. Depois de marcar o comprimento, eu já vim pra cintura. A cintura tinha dado 66 centímetros de circunferência. Mas como o tecido está dobrado ao meio, a gente tem que dividir por 4. Então vamos aqui para o meu novo brinquedo. Ai, tô emocionada. Então, 66 dividido por 4 é igual a 16,5. Mas eu deixei com 19 aqui na linha da cintura, porque a gente precisa da margem de costura e do zíper. Então tem que ter 2 centímetros para o zíper e 2 centímetros para a margem de costura. Vamos agora para o quadril. Depois de marcar aqui a medida da cintura, eu medi o comprimento aqui, ó. A distância da linha da cintura até a linha do quadril. Isso não precisa dividir por nada. É só marcar o que a gente tinha medido mesmo e tinha dado 25 centímetros. Então eu vim aqui, medi 25 centímetros. E na altura dos 25 centímetros, eu fiz a largura do quadril. Então aqui, 25 centímetros e a largura do quadril, a gente vai ter que fazer a mesma continha de dividir. O quadril tinha dado 93 centímetros. 93 dividido por 4 é igual a 23,25. Lembrando que tem que dividir por 4, porque o tecido está dobrado. Então aqui, 23,25. Eu arredondei para 26 centímetros novamente, porque precisa de 1 centímetro a margem de costura e 2 centímetros para o zíper. Beleza! Já tinha traçado todas essas medidas. Depois era só ligar esses pontos. A linha da cintura até a linha do quadril, depois até a barra. E prontinho, meu povo! Só isso, muito fácil. E eu quis deixar essa saia mais larguinha. Não quis fazer ela muito justinha no corpo. Então eu vim aqui, tracei uma risca até a barra, para ela ficar mais evazezinha. Não vai ficar muito evazezinha, mas vai ficar um pouquinho mais aberta. Não vai ficar estilo secretária. Agora é só cortar. A parte de baixo ficou assim, então. Como vocês viram aí, na parte da frente, eu tirei 2 centímetros aqui na lateral, porque a parte da frente não tem zíper. Na hora que eu fui cortar, eu cortei a parte da frente e a parte das costas. Então a parte da frente também ficou com margem para o zíper. Mas como não tem zíper, eu tirei 2 centímetros daqui e ela ficou com as medidas certas. E a parte das costas, eu tive que cortar no meio para poder pôr o zíper. Eu sempre esqueço de fazer isso e acabo fazendo na hora de costurar. Mas hoje eu lembrei. Então a parte das costas ficou assim, cortadinha ao meio. Acabei de cortar a manga muito fácil. Não tem segredo, apenas 2 retângulos. Então aqui está a largura. Coloquei até um alfinetozinho aqui para eu não esquecer depois. Que tinha dado 55 centímetros de largura. E o comprimento que tinha dado 70 centímetros de comprimento. Apenas isso. Então vamos para a parte de cima, gente. Já dobrei aqui, ó. 23 centímetros. Por quê? Tinha dado 81 centímetros de busto, vocês lembram? Então a gente tem que dividir por 4 também, porque a gente está fazendo a parte da frente e o tecido está dobrado ao meio. Então vamos fazer aqui. 81 dividido por 4 é igual a 20,25. Eu vou deixar 3 centímetros de margem de costura. Por quê? Sim, porque eu quero. Porque eu não quero que fique muito justo. Agora eu vou dobrar de novo aqui, porque vai ser duplo na parte da frente e na parte das costas também. A gente vai dobrar aqui do comprimento que a gente tinha medido. Dobrei aqui 39 centímetros. A gente tinha medido 38, mas eu vou deixar 1 centímetrozinho para a margem de costura. Ó, como vocês podem ver, ó, a dobra está desse jeito aqui. E agora vamos para as medidas do ombro e da gola. Bom, gente, vamos para as medidas. Eu já fiz os risquinhos aqui para ficar mais fácil. Primeiro a medida aqui da largura que tinha dado na gola. Tinha dado 20 centímetros, lembram? Mas como o tecido está dobrado no meio, quando a gente abrir que a parte da frente vai ficar inteira, a gente tem que fazer a metade da gola. A metade de 20 é 10. Mas aí eu deixei aqui com 10,5 para ter uma margenzinha. Então, quando abrir aqui vai dar os 20 centímetros certo da largura da gola. O ombro tinha ficado com 10 centímetros. Aí o ombro não precisa dividir. Só deixar ele aqui com 10 centímetros. Eu deixei com 11 para ter uma margem de costura. Então, o ombro aqui com 11 centímetros. E a gola com 10,5. Vamos para a cava. Vocês lembram que a gente mediu o comprimento da cava? Então, daqui do ombro até onde tinha dado o comprimento, que era de 22 centímetros. Eu vou traçar um risco aqui para vocês conseguirem enxergar. Então, na altura de 22 centímetros. Depois, o restante já é o comprimento, né? Da parte de cima do vestido. Eu vou traçar um risco reto também. Reto quase, né? Porque tá meio torto. E agora a gente tem que entrar aqui os centímetros para poder fazer arredondado na gola e na cava. Bem, vou vir aqui com a minha brusa que eu estava vestida. Para saber o tanto que eu desço aqui na parte da gola. Porque lembram que eu disse para vocês que era bem parecida essa gola com a do vestido? Vou marcar aqui na parte mais alta, que é essa daqui, ó. Da frente. Que tá aqui, ó. Então, vou fazer um risquinho aqui. E um risquinho aqui. Agora é só ligar o ponto. Se você tiver uma régua curva, fica melhor ainda de fazer. Prontinho! Muito fácil. Agora, na cava, eu também posso usar essa brusa aqui. Mas vocês lembram, né? Que a cava dessa daqui é bem maior. Porque essa brusa fica grande em mim. Então, eu não vou usar ela. E vou tirar no olho. Ai, que medo. Vou fazer assim, ó. Meu Deus, eu estou muito aventureira. Vou entrar este tanto aqui. Deu dois centímetros. Será que está bom para a minha cava? Ou eu entro mais um pouco? Deixa eu entrar mais um pouquinho aqui no meio. Aqui no meio ficou com três centímetros. Daí vai afinando. Dois até ficar bem pequenininho. Só cortar? Não! Eu acho que eu vou dar uma afinada aqui também. Esses ajustes que eu estou fazendo, se você faz o molde, você faz esses ajustes primeiro no molde. Depois é só você cortar no tecido. Vou entrar também aqui um centímetro para dar uma cinturada. Vamos agora fazer um recorte. Vocês viram que tem um recortezinho aqui, né? Então, pelo que eu percebi, depois da cava, parece que tem uns dez centímetros aqui, ó. Nessa partezinha. Então, aqui abaixo da cava, a gente vai descer dez centímetros e daí começa com o recorte para dar esse detalhe na cintura. Ah, eu vou marcar nove centímetros. Não vou marcar... Depois de marcar os dez centímetros, é só fazer um risquinho aqui. Diagonal. Será que está bom isso? E eu entrei seis centímetros. Deu aqui, ó. Da ponta da blusa até aqui. Agora é só cortar, gente. Tudo é muito fácil, né? Eu acho que deu para vocês entenderem bem, né? Depois de cortar a parte da frente, ficou assim. Eu separei aqui na parte de cima, né? E agora vamos para as costas. Então, gente, as costas é muito simples. Só tem algumas modificações. A cava é maior aqui, ó. Eu vou entrar um centímetro. Então, eu vou vir aqui aumentando um centímetro. A gola também. Aqui, a entradinha da gola, eu vou subir mais aqui, um dois e meio. Para ela ficar mais comprida aqui na parte de cima. E tem esse decote que vocês estão vendo nas costas, que ele é ao contrário. Geralmente, os decotes vêm daqui para baixo, né? Então, eu vou fazer como? Eu vou fazer o decote a partir daqui, ó. Eu vou cortar de assim. Sem esquecer também de deixar a margem de costura aqui na parte de baixo. E as cotas também é aberta aqui no meio, onde vai esses dois botãozinhos aqui. Eu não sei onde eu vou arrumar esses botão encapado. Mas tá, tá, pá. Então, vamos para o mesmo esquema com tecido. Ele já tá dobrado aqui, porque eu acabei de cortar e não mexi no tecido. Agora, é só dobrar ele novamente, porque a parte das costas também é dupla. A única parte que não é tecido duplo é a saia. Ficou assim a parte. A parte das costas, gente, eu já coloquei os alfinetes para já começar a costurar. E eu esqueci de deixar a margem de costura, porque tem um recorte aqui no meio. Mas depois, se der muita diferença, eu ajeito na hora que estiver costurando. Ficou desse jeitinho. Agora, é só passar uma costura aqui, onde eu coloquei os alfinetes. Na parte de baixo, no meio e na gola. Lembrando que é lado direito do tecido com lado direito. Tá vendo aqui, ó? Parte aveludada com parte aveludada. O avesso fica pra fora. E a mesma coisa aqui na parte da frente. Eu vou passar uma costura onde eu coloquei os alfinetes. Que é aqui na parte de baixo, nas laterais e na gola. Bora começar a costurar? Prontinho. Já costurei a parte da frente e a parte das costas. Eu passei aqui, ó, a beiradinha no zigue-zague. Já tem milhão de vídeos onde eu mostro o acabamento no zigue-zague pra vocês. Mas, basicamente, é só você colocar no ponto zigue-zague e passar bem na beiradinha do tecido. A parte das costas ficou desse jeito. E agora a gente vai unir a parte da frente com a parte das costas. Então é só colocar assim. Ombro com ombro. E lateral com o lateral. Ficou assim depois que eu costurei aqui na parte de cima. Eu não costurei aqui na lateral porque eu vou deixar pra costurar depois que eu colocar a manga. Então vamos pôr a manga neste dress. Bom, pra prender a manga é bem simples. Você vai colocar desse jeito, assim, na lateral com a parte de cima do vestido aberta. Por isso que eu não costurei aqui, que eu falei pra vocês. Daí você vai vir com a manga. Lembra que eu tinha marcado bem no meio da manga e no comprimento? E colocar aqui o meio da manga com o meio do ombro. Aí você vai fazer duas preguinhas. O meu deu duas, né? Não sei quantas vai dar o seu. Porque lembra que eu fiz mais larga? Então o meu deu duas pregas de cada lado. Então você vai franzir assim uma preguinha. E prender aqui no colete do vestido. É a manga que você vai fazer a prega. Não pode dobrar o vestido. Só a manga. Aí o restante você vai prendendo sem fazer a prega. Liso mesmo. Ajeita bem pra não ficar franzido. E vai prendendo com os alfinetes. Aqui no final. Pronto, gente. Prendi a manga. Ficou assim. Mas eu ainda não costurei ela ali na lateral. Antes de terminar de fechar ela, eu vou fazer aquele esquema da barrinha lá. Que dobra duas vezes. Pra dar o acabamento aqui na parte de baixo da barra. A barrinha ficou desse jeito. Agora eu vou dobrar assim. Fazer outra barrinha. Pra poder passar o elástico no meio. O elástico vai ser um pouco menor que a metade daqui da barra. Então eu vou cortar ele desse tamanho aqui. Ele vai ficar com 24 centímetros. Pronto, gente. Como vocês viram, passei uma costura aqui nas duas pontas. Olhem. E agora sim, nós vamos fechar a manga. Essa costura aqui eu dei vários retrocessos pro elástico não sair do lugar. Agora pra fechar a manga, é só você fazer assim. Colocar desse jeitinho aqui. E fechar aqui na lateral também. Lembram que eu tinha deixado aberto aqui na lateral? Então é só unir aqui tudinho. Esse pedacinho, que é o pedacinho da blusa. Ela é bem curtinha, por isso que é só esse pedacinho. E a manga até chegar aqui na barra. Então é só passar uma costura daqui. Aí vira aqui. E chega aqui na barra. Depois que eu fechei, ficou desse jeito aqui. Aí se você quiser, você pode fazer o acabamento. Dobrando a barrinha duas vezes. Que fica bem bonitinho. Se você não tiver overlock. Se você tiver overlock, você pode passar overlock aqui. Ou você pode passar no ponto zigue-zague também. A parte de cima, então, está prontíssima. Olha só como ficou. Agora eu preciso arrumar alguma coisa, alguma ideia, pra fechar isso aqui nas costas. Mas eu acho que eu já sei o tipo. Como ficou as preguinhas aqui da manga. Que bonitinha. Vamos para a parte de baixo do vestido. Aqui, gente, eu tive que cortar dois cos. Porque eu esqueci de cortar. Esqueci que tinha esse acabamento aqui. Então é só você cortar duas tiras desse formato aqui da parte de cima da saia. Aí eu cortei essa para frente e essas daqui para as costas. Ela é dividida no meio porque a parte das costas é dividida no meio. E o cos ficou com 7 centímetros de comprimento. Aí a gente vai pegar e passar uma costurinha aqui na parte de cima. Pra unir o cos com a saia. E a mesma coisa na parte das costas. Não se esqueça que é lado direito com lado direito. Então, lado direito do cos com lado direito da saia. Prontinho. Fiz aqui o cos. Ficou desse jeito. E o da parte da frente eu mostro depois. Agora nós vamos pôr o zíper. Dessa vez eu não dei o acabamento aqui. Porque eu sempre dava o acabamento. Aí ficava errado. Então eu vou colocar o zíper desse jeito. Assim. Lado direito do zíper com o lado direito do tecido. Esse ferrinho aqui do zíper vai aqui na altura da costura do cos. E passar uma costura bem rente aos dentinhos do zíper. Eu poderia ter feito o acabamento só aqui. Sem fechar aqui na parte de cima. Que é isso que eu fazia de errado. Mas eu não fiz. Se vocês quiserem, vocês podem passar aqui no zigue-zague. Ou dobrar duas vezes. Como eu sempre falo pra vocês. Agora é só tuqui, 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 tuqui. Costurar aqui. Ficou assim. Depois de pôr o zíper de um lado. Agora a gente vai pôr do outro. Eu pego o zíper desse jeito aqui. E coloco ele assim. Então eu tiro a saia do lugar. Se eu não fizer assim, eu me confundo toda. Agora é só colocar os alfinetes novamente. E passar uma costurinha aqui. E bem rente aos dentinhos do zíper. Pronto! O zíper colocado. Agora eu vou fazer o acabamento aqui na parte de cima. Pra ficar fechadinho igual esse. É só virar assim pra dentro. E passar uma costurinha bem aqui, ó. Rente nesse pedacinho. Bem rente aos dentinhos do zíper. Daí vai ficar desse jeito aqui, ó. Bem bonitinho. Bem garota. E aqui eu já fiz uma barrinha dobrando. Como vocês podem ver, ó. Agora eu vou fechar aqui a parte de baixo que ficou aberta. Só dobrar desse jeito. E passar uma costura aqui a partir de onde acaba a costura do zíper. Até a barra. Prontinho! Fechei aqui na parte de baixo. E agora vamos unir a parte da frente com a parte das costas. Desse jeito a parte da frente. Depois que eu coloquei o cos. E a barrinha ficou assim. Então é só colocar assim. Lado direito. Com o lado direito. E passar uma costura de cima a baixo nas duas laterais. Já costurei nas laterais. E aqui já fiz aquele acabamento dobrando duas vezes. Vocês já estão cansados. Agora vamos fazer a barra de verdade. Porque eu só dobrei duas vezes pra fazer o acabamento. A barra mesmo. Eu vou querer fazer ela um pouquinho mais grossa. Então eu vou deixar assim. E passar uma costurinha por toda a volta. Barra feita. Agora vamos unir a parte de cima com a parte de baixo do vestido. Finalmente, meu povo. Vou vir com a parte de cima. Olha só que bela que ficou. E vou colocar desse jeito aqui, ó. Bem no meio. E os dois lados tem que ficar com a mesma distância. Aqui e aqui. Pra não ficar torto na hora que for vestir. Ficou assim depois de unir aqui na cintura. E agora é a última parte. Socorro. Vamos dar um jeito aqui na parte das costas. Que, na verdade, eu já coloquei aqui. Esse negocinho aqui de... Puxa, gente. Eu esqueci o nome desse treino. E agora eu vou pôr outro aqui na parte de baixo. É com a agulha de mão que a gente põe. E eu vou tentar filmar pra vocês. Mas como é muito pequenininho, eu não sei se vai ficar bom. Ficou pronto o vestido maravilhoso. Agora vamos ver como ele vai ficar no corpo. E aí, vocês gostaram do vestido, gente? Eu tô apaixonada. Esse vestido ficou maravilhoso. Eu amei demais. Não, sério. Eu tô passada. Eu tô chocada. E sim, acho que dá pra usar ele no Natal sim. Eu falei no início do vídeo que não sei porque ele é laranja, que não sei o quê. Mas eu acho que ele ficou tão incrível que vai ficar maravilhoso pra usar no Natal também. Então, se vocês gostaram, deixem o meu likezinho aqui embaixo. Se você não deixou no início do vídeo, deixe agora. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E pra eu saber se você assistiu o vídeo até o último segundo, deixe um coraçãozinho laranja aqui embaixo. Porque eu amo saber quem assiste o vídeo todinho. Que é muito importante assistir o vídeo inteiro, hein? E é isso. Um beijão. E até o próximo dia. Oi!